VIVA JESUS PARA SEMPRE NOS NOSSOS CORAÇÕES A 29 de outubro de 1849, a Mersa Anjan escreve ao venerável Padre Jean Gaiac. Meu querido Pai, como se é feliz quando se está unido a Deus. Que alegria e consolação se sente ao dar-me-nos a Deus com todo o coração. Ó Pai, deveríamos agradecer a Deus, que é tão bom, por todas as graças que nos deu, ou mandar-nos mulheres, que nos ajudarão a avançar com a obra que Deus sempre sustentou e protegeu. Portanto, querido Pai, enxame-nos de coragem. Deus não nos abandonará. O chamamento do Senhor é uma iniciativa amorosa através da qual Deus vem ao nosso encontro. Deus convida-nos a entrar num projeto em que nos tornamos atores. Seja no casamento, vida consagrada ou celibato, o Senhor chama-nos a todos à coragem de arriscar. O que é que Deus me está a convidar hoje a fazer? Terminemos fazendo nossa a oração da Mère Saint-Jean. No princípio, tudo me inquietava, tudo me massacrava. A menor coisa me punha em tranquila. O menor sacrifício se tornava uma montanha da qual eu tinha sempre um medo mortal, acreditando sempre que por ela seria esmagada. Hoje é diferente. Estou disposta a fazer todos os sacrifícios que Deus quiser que eu faça. Nada me será penoso, porque é por Deus que o faço. Amém. 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 Minha vida Jesus life Jesus life Jesus life